Vamos embora que abriu. Mas pega tudo aberto agora, até chegar na tacadão, hein? Quando abre, abre tudo, e quando fecha, fecha tudo. É mais ou menos assim. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vou abrir um pouquinho aqui porque eu vou ter que entrar aqui dentro e levantar a suspensão do bichão e já baixei a suspensão do bicho do broto e agora aqui é bem devagarinho aqui dentro né e tem blusinei sem querer tô doido e chamou na blusinha sem querer e agora vem devagarzinho e passageiro é pedestres né e vamos encostar lá na nossa vaguinha lá Essa vaguinha costumeira dá para entrar por aqui mesmo tem uma caminhoneta ali uma carretinha eu vou botar no meu box onde eu sempre coloco aqui tem meu nome eu vou escrever meu nome no chão aqui ó garças turis aqui ó toda vez eu só paro nesse box aqui ó estacionar o carrão aqui nessa faixa aqui eu gosto de botar para cá por causa do lado do sol e traba beleza já encostou neutro vai ter minha marretinha bater um pneuzinho vamos liberar o povo aqui ai Deus obrigado Jesus chegamos em paz 100 por cento ou já vou ligar para o patrão esse pneu tá comendo para o outro lado ó tá vendo ó tá comendo diferente ali né 8 e 15 ó exatamente a hora que eu falei para ele que chegava aqui ó até o celular tá lento tudo certo pneu o Jorge chegamos aqui agora agora cravado 8 e 15 beleza é o uracinho que programou mesmo pois é falou Jorge tchau tchau até mais também o pessoal vou tá finalizando esse vídeo aqui beleza é vou mostrar para vocês como é que tá dentro do carro antes de eu finalizar olha só isso ó é poltronas interditadas é tudo sinalizadinha tá vendo ó para ter o distanciamento ó ou seja estamos transportando somente metade da lotação graças a Deus chegamos 100% vou finalizar esse vídeo por aqui tchau gente se inscreva no canal deixa um joinha aí comenta e tamo junto fui tchau tchau